Esse centro de convenções é novo. O que vai ter lá de novidade? Porque vocês estão fazendo as visitas técnicas com frequência, porque não é o antigo, né? Onde que é? Como é que vai ser? O que rola de energia nesse centro de convenções aí? Então, Patrícia, o centro de convenções de Salvador é realmente super novo. Ele foi construído em um local diferente do centro de convenções antigo, então ele tem uma estrutura muito moderna, é bastante amplo, ele fica na orla de Salvador, então ele tem um mezanino que permite uma vista espetacular do mar de Salvador, da praia de Salvador e tem um sistema de refrigeração também muito efetivo. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um evento em que as pessoas que estão participando fiquem bem confortáveis, sejam bem acolhidas e consigam sentir o que é um pouquinho, assim, da Bahia e de estar na Bahia, estando ali perto de uma vista bacana do mar, mas também num ambiente acolhedor de conhecimento, de encontros, de confraternização. Então, a gente espera que seja um evento bem positivo aí e que acrescente, que agregue para todo mundo. Além de Arena Kids, além de um fraudário, uma área de uma armamentação, né? Isso eu pude visitar, isso eu achei bem bacana, então vai propiciar que todos possam ir, né? Na verdade, agora, não só levando seus filhos, mas seus netos também, vamos levar os netos também, então acho que isso vai agregar bastante e vai fazer com que as pessoas queiram ficar no Congresso, porque o ambiente, eu acho que vai ser bem amigável. É importante, da mesma maneira que nós inauguramos aqui a Casa do Nefrologista, quem não conhece, convidado para vir conhecer, lá nós vamos ter a Praça da SBN, que vai ser um stand maior, onde vão estar todas as sociedades regionais, todas as sociedades participantes, a Islam, a Sociedade Internacional de Nefrologia, o Cadigo, então vai ter um espaço muito agradável para a gente conviver, talvez o Moura possa falar um pouco mais disso, né? Mas foi, acho que é um dos pontos agradáveis para a gente conviver, vai ser o stand da SBN ou a Praça da SBN. A Praça da SBN é um local maior do que os stands normalmente da SBN são, então assim, vai ser um local onde não apenas vai ser, vai agregar a SBN, vai agregar todos os nossos regionais, inclusive com a presença da Logomarca e as sociedades estrangeiras que estão participando, que são convidadas, como o Cadigo, a Islam e a Sociedade Internacional de Nefrologia. E a ideia é justamente isso, ser um ambiente inclusivo, onde a gente possa confraternizar, inspirado na arquitetura da nossa Casa do Nefrologista, que é mais do que uma sede reformada, ela traz uma mudança de filosofia, com maior inclusão, buscando trazer o sócio para estar conosco aqui, ser recebido aqui na Casa do Nefrologista, justamente para tentar resgatar e aumentar o senso de pertencimento. Legenda Adriana Zanotto